Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos falar sobre alternativas para plano de saúde. Há perspectiva de aumento neste ano de 16% nas mensalidades de plano de saúde individual e saúde familiar, aqueles regulados pela lei 6.956, lá de 98. E este aumento começa a valer agora em maio, para quem tem contrato com o aniversário neste mês. E caso a projeção se concretize, será a maior alta aprovada pela ANS no período de um ano. O maior reajuste até então foi de 13,57%, que aconteceu lá em 2016, de acordo com os dados da série histórica da ANS. Esses dados foram iniciados em 2000, no ano de 2000. Por sua vez, alguns planos coletivos por adesão já fizeram reajustes, alguns inclusive em torno de 80%. É difícil, é muito alto, mas há alternativas para aliviar o bolso com os planos de saúde. E quem vai nos dizer quais são essas alternativas é Mark Krause. Ele é fundador da Realtech, To Care Saúde, que trabalha sobre o conceito de One Stop Shopping, uma plataforma que conecta médicos e pacientes. E o Mark já está aqui conosco e a gente vai dar boas-vindas para ele. Oi, Mark, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Oi, Angela, muito obrigado pela oportunidade. Fico aqui à disposição. Muito bom poder falar um pouquinho dessas alternativas que a gente vem buscando. E temos alternativas, então. É isso que você vai colocar para a gente, né? Agora, me explica o que é esse conceito One Stop Shopping. Na verdade, quando a gente fala de One Stop Shopping, a gente olha muito para as empresas, né? As empresas que não conseguem hoje pagar plano de saúde, né? Mas querem, porque hoje, se a gente for olhar para o plano de saúde, é o principal benefício que o colaborador procura. É o mais procurado, é o mais desejado. Muitas vezes, é um ponto também de atenção, de retenção desse colaborador. E o que a gente leva como One Stop Shopping é poder entregar para a empresa toda a solução de saúde. Saúde para dentro da empresa, muitas vezes, ela é um problema. Porque as empresas não é o core business dela, né? Então, ela tem que entender de todo o processo de saúde. Então, não é só a consulta, não é só o exame, não é só uma cirurgia, um pós-cirúrgico. É o acesso a medicamentos, acesso a tratamentos alternativos, acesso, inclusive, até tratamentos que a gente chama in-house, né? De próprio, de medicina laboral, enfim. Todo esse processo de saúde que pode envolver dentro de uma empresa, tá? Então, a gente vira uma plataforma única para prover a solução completa. Desde até lá do exame admissional, né? E até o exame demissional, por exemplo. Então, a gente consegue fazer e permear saúde preventiva, tudo dentro, tudo para a empresa, num único lugar, que aí, nesse caso, é o Tio Care Saúde. Tá. Agora, a Tio Care Saúde, ela também está disponível para o consumidor, um plano individual ou familiar, aí a gente pode verificar como que vocês estão fazendo. e também nos planos por adesão, que acaba sendo um plano familiar, acaba sendo um plano individual, mas tem uma empresa, uma microempresa por trás disso. Quer dizer, esses dois elementos, esses dois indivíduos também podem contratar o plano de saúde de vocês? Sim. Na verdade, Angela, vamos deixar... A gente já começa aqui, que a gente é um modelo que é um modelo completamente distinto, né? A gente, a gente, hoje, só pontuando aqui, né? Hoje, menos de 25% da população brasileira, ou seja, menos de 50 milhões de habitantes hoje, no Brasil, tem acesso ao plano de saúde, né? E a grande maioria, ela vem através das empresas, né? Mesmo quando tem um acesso, ela acaba sendo pelas empresas ou por plano de adesão, como você mesmo comentou, tá? Então, o que que acontece? E os outros 75% da população, elas ficam, na verdade, dependentes ou da assistência pelo SUS, né? Que definitivamente é o maior sistema de saúde do mundo, mas tem as suas, infelizmente, tem as suas limitações, tá? Ou, então, de uma forma de compra não recorrente, mas muito mais cara, que seria a consulta, vamos dizer assim, que é o mais comum a gente saber, né? Mas a consulta de forma particular, e que hoje gira em torno aí de 300, 400 reais, né? Então, levando... A gente é um modelo de saúde, que é o que a gente chama de saúde on demand, né? Ou saúde por demanda. Por demanda. Que é exatamente você pagar por aquilo que efetivamente você vai usar. Eu não vou... Então, a gente não está... A gente não está para o plano de saúde na função de pagar uma mensalidade. Com a gente, a gente dá acesso para mais dessas... Né? Desses 70% de pessoas que não têm plano de saúde, primeiro, a gente dá acesso a uma rede credenciada, né? Então, a gente referencia toda essa cadeia médica, onde as pessoas que procuram por um atendimento médico, em vez de ela ir no Google, em vez de ela ir, enfim, dentro da rede social, enfim, procurar por um atendimento, uma recomendação no médico, ela já vem dentro da nossa plataforma. E lá a gente já fez todo o trabalho de certificação desses profissionais, desses laboratórios, desses hospitais, né? E aí a gente entrega isso de forma totalmente gratuita. E ela só vai... Para eu ter acesso a esses médicos, eu só preciso entrar na plataforma de vocês, eu não preciso me associar, eu não preciso fazer um contrato, eu não preciso fazer nada disso? Nada, nada. É totalmente de graça. Não tem uma taxa de anuidade, taxa de adesão, taxa mensalidade, nada. Vai pagar por aquilo que utiliza. E só como comparativo, uma consulta que se paga em média R$300, R$400, até R$800, em alguns casos, até mais do que isso, a gente cobra em média R$120, R$170, fica nessa média, dependendo da especialidade. E é tão acessível que a gente, inclusive, divide essa consulta em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Nossa. Então, se torna muito acessível. Muito acessível. Ou seja, eu preciso de um atendimento médico, eu preciso passar por um médico. Eu entro na plataforma, eu escolho um médico, marco a consulta com ele, esse pagamento eu faço diretamente para ele ou eu faço esse pagamento para vocês? Ele faz esse pagamento dentro da plataforma. Ele já faz antecipado. E que isso, inclusive, é um ponto que gera um benefício muito grande para o profissional que está atendendo. Porque o que acontece? Essa é a garantia de que a pessoa vai ao atendimento médico. Esse é um ponto hoje, só para estar... Vou te dar um nível médio dos profissionais que atendem consulta, exames, até cirurgias. Obviamente que se julgiam um pouco menos, mas quando a gente fala de um nível de absenteísmo ou de no-show, como a gente chama, para profissionais que atendem plano de saúde, chega a bater 35%. Ou seja, o profissional dispõe o tempo dele para atender e ele não recebe por isso. Porque a pessoa não foi. No nosso caso, como ele paga antecipado, dificilmente ele não vai. Mesmo que ele tenha um... A gente tem, a gente trabalha com uma inteligência artificial aqui, que a gente faz um processo que ele não... Caso ele tenha tido um problema, o paciente tenha tido um problema, ele não consegue, ele avisando com antecedência, não tem nenhuma penalidade. Ele vai poder reagendar. O que vai ter uma penalidade é caso ele simplesmente não compareça, não avise. Então, realmente, a gente toma um percentual desse valor. Assim como funciona no Uber, assim como funciona no próprio hotel. Se você agenda... Mas se eu não for, então eu marquei a consulta, fiz o pagamento, eu não fui, não avisei, eu não perco o valor total que eu paguei. É isso? Não, não. Na verdade, a gente tem um sistema meio que... Quase que um sistema de pontuação, tá? Que a primeira vez que isso acontece, que pode acontecer, né? A gente não penaliza. A gente devolve e faz todo o reagendamento novamente, tá? Se acontecer em menos de um ano a segunda vez isso, a gente toma 30%, tá? E se acontecer uma reincidência, a gente toma 100%. Hoje, nós não chegamos nem no primeiro patamar, né? Na primeira, a gente realmente... A gente nunca penalizou um paciente nosso. Tá. Mas você falou aí fácil o reagendamento. Ou seja, não é a devolução do dinheiro. Agora, se eu quiser realmente não mais, eu tenho direito a essa devolução do dinheiro? Tenho direito, mas de fato, o que é interessante, Angela, é que, na verdade, às vezes que aconteceu, as pessoas avisam antes, tá? E mais do que elas avisarem antes, elas acabam reagendando, né? Porque ela quer o atendimento. Ela vê, ela enxerga o benefício, né? Então, ela faz realmente o agendamento, um novo agendamento, tá? E a nossa agenda, ela é muito boa em atendimento. Ela é muito disponível. Esse atendimento é presencial ou tem a opção também da telemedicina? Ótima pergunta, Angela. Por quê, né? A telemedicina, ela é uma tecnologia que ela veio para ficar, mas diferente. A gente usa a telemedicina para alguns... A gente já tem, tá? Embedado dentro da nossa plataforma a telemedicina, tá? E a gente tem foco na telemedicina em três, vamos dizer assim, em três frentes. A primeira é resolver uma... Resolver um diagnóstico mais fácil ou até o direcionamento para um especialista daquele diagnóstico, né? Então, bom, eu estou lá com uma dor no estômago, né? E essa dor me incomoda. Então, eu faço uma telemedicina até com um clínico geral, porque eu não sei se eu vou procurar por um especialista como um gastro, por exemplo, porque essa dor no estômago não necessariamente é um problema gástrico, pode ser um problema renal, enfim. Então, ele entra em contato com um cirurgião, desculpa, um clínico geral, e esse clínico geral, se ele achar adequado, ele encaminha para uma consulta com um gastro, tá? Ou para aquela especialidade que ele entende. Então, a gente fala que a gente faz o processo da telemedicina, a gente utiliza a tecnologia da telemedicina dentro do to care para fazer o que muitas vezes as pessoas fazem indo a pronto-socorro. Mais de 80% hoje das pessoas que vão ao pronto-socorro é para fazer triagem. E o pronto-socorro é o local, é o pior local para as pessoas estarem. Porque lá realmente tem muita gente que está doente, lá você tem uma espera gigantesca, e lá é o local mais caro para você estar. Tá, ou seja, aí era uma pergunta que eu ia te fazer, como ficava o pronto atendimento caso eu precise. Então, aí entra a telemedicina. Aí a gente faz uma telemedicina. Tá, os demais atendimentos seriam presenciais, então? Sim, sim. No caso, inclusive, Ângela, a gente algumas vezes faz o quê? Porque quando você tem o fluxo, né? O que a gente chama de jornada do paciente, você faz, você vai, faz, vamos pensar numa consulta trivial, tá? A pessoa vai lá, faz, o médico examina, né? E muitas vezes o médico não consegue fechar o diagnóstico e ele pede algum exame, pediu o exame, aí você pega o exame, faz o exame, pega o exame e retorna. Muitas vezes aí ele retorna, e aí ele pega o exame, olha, bom, fechou o diagnóstico. Fechou o diagnóstico em dois minutos. Isso ele poderia ter feito pela telemedicina. Com certeza. Isso economiza o tempo da pessoa e economiza o tempo do médico. Com certeza. Isso economiza para todo mundo, para a cadeia inteira. Então, a gente também utiliza a telemedicina para isso. E você, eu tenho médicos já, em qualquer lugar, em qualquer região do país, eu tenho acesso a médicos? Não, ainda não. Nós somos uma health tech que começou uma startup, nós estamos no mercado há quase dois anos, Então, a gente centrou as nossas forças e a nossa rede credenciada em São Paulo. Então, a gente está hoje muito baseado em São Paulo, mas a gente já começa a estender, a ter o nosso plano de expansão. Inclusive, a gente passou por uma rodada de investimento no final do ano passado. Então, isso vai nos ajudar, inclusive, a aumentar, fazer o nosso plano de extensão para outras regiões do Brasil. A gente já está em olhado com carinho para Minas Gerais, para Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Tem algumas regiões que a gente já tem uma demanda por isso. Então, quando você fala São Paulo, é só a capital? São Paulo é só a capital. A gente ainda não está no interior. Então, tá. Marque, muito legal o papo. Está sendo bem informativo, bem didático. Mas a gente vai dar uma paradinha agora, tá? E a gente volta aí no segundo bloco, falando mais sobre a Tchukia Saúde. E eu quero... Tem uma série de outras perguntas que eu quero fazer para você a respeito de como que se faz todo esse atendimento em várias situações. Ok? Ótimo. Então, voltamos já já com o programa Consumo em Pauta. Fica aí. Obrigado. O Prêmio Jatobá Piar reconhece o protagonismo da comunicação corporativa no Brasil e na América Latina. As inscrições para a sexta edição do Prêmio já estão abertas. Faça a sua inscrição antecipada até o dia 31 de maio e ganhe 20% de desconto. Lembre-se, você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias do Canadá, Maria Luísa Abbott do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade de Portugal e Santiago Farrell da Argentina formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15h, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Olá, voltamos com o programa Consumo em Falta e estamos conversando com o Mark Krause. Ele é fundador da Health Tech to Care Saúde e é uma alternativa aos planos de saúde que prometem esse ano ter um aumento considerável, que vai afetar o gosto de muita gente. Então, para aquelas pessoas que já estão vendo que não vão conseguir pagar esse reajuste, pode pensar nessa possibilidade. E o Mark já falou no bloco passado que é uma nova forma de contratar saúde. Você não precisa pagar mensalidade, você não tem contrato, basta entrar na plataforma, procurar o médico que você está precisando de atendimento, marcar a consulta, fazer o pagamento da consulta, que ele garante que é bem mais barato do que uma consulta particular e seguir o processo. Estou certa, Mark? É isso mesmo, né? Perfeitamente, Angela. E eu acho que é importante só até colocar para você, Angela, que a gente fala tanto da saúde, da parte de saúde primária, né? E hoje a gente atende toda a cadeia, inclusive cirurgias, todas as cirurgias eletivas, não crônicas ainda, mas cirurgias eletivas até grau 2, a gente também já vem, a gente já inclusive já realiza, a gente já tem hospitais que a gente já realiza isso. Então, a gente cuida do paciente desde a primeira consulta até o pós-operatório dele. E tem uma informação bem interessante que eu acho que é legal passar, em janeiro, por exemplo, nós tivemos uma situação em que a gente mediu todos os passos, né? E a gente, tudo é muito medido para a gente. E a gente, em menos de 25 dias, nós colocamos a pessoa que passou pela primeira consulta dela, nós colocamos ela dentro do centro cirúrgico para efetuar a cirurgia dela eletiva. E que hoje, nem de forma particular, mesmo que seja cirurgia eletiva, se consegue fazer isso. Então, em menos de 25 dias, a gente fez toda a jornada do consumidor dentro da nossa plataforma. Tá. Me chama a atenção o seguinte, Mark, se eu faço uma opção por essa alternativa, eu tenho que ter dinheiro no bolso. De qualquer forma, eu vou ter que ter dinheiro no bolso. Porque a consulta até é possível você custear, não é um valor para uma parte da população, né? Não é um valor tão alto. Mas, assim, os exames, eu preciso fazer uma série de exames, é eu que vou pagar também. Como que funciona isso nesse sistema? E aí, você falou de cirurgia também, de cirurgia eletiva. É eu, paciente, eu, consumidora, que vou pagar. Como que é todo esse processo? Quer dizer, se eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir fazer também. Nem os exames, e principalmente exames que têm custos elevadíssimos, alguns têm custos elevadíssimos, tampouco a cirurgia. Como que é todo esse processo? Para que a gente possa dizer para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, que, olha, isso é realmente acessível. Você pode pensar nessa alternativa. Perfeito. Angela, eu acho que, assim, a gente precisa ter consciência de que o principal, o melhor órgão regulador para essas situações e que viabilizam muito é o próprio consumidor. A gente já viu isso acontecendo com outras startups. Então, eu não estou aqui para dizer se o órgão regulador funciona, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer aqui é que o próprio consumidor, ele acha os caminhos dele, né? Então, e o que eu quero dizer com isso quando eu falo em questões de exames, por exemplo? A gente tem exames que a gente sabe que, de forma particular, eles pagam três vezes mais do que eu consigo entregar para o paciente. Então, eu entrego hoje ressonâncias a R$ 400,00. É uma ressonância que é entregue em alguns lugares a R$ 1.200,00, R$ 1.400,00, R$ 1.500,00. E essa ressonância que a gente entrega é boa em muitos lugares que, inclusive, eles participam quando tem plano de saúde. E a gente consegue entregar com o mesmo ou até melhor atendimento do que é entregue normalmente hoje. E a gente ainda entrega e ainda divide em seis, dez, doze vezes. Ou seja, eu estou falando que de R$ 500,00 você vai pagar, você vai pagar menos de R$ 100,00 por mês. Óbvio que pesa no bolso. E a gente sabe que pesa no bolso. Mas é uma coisa viável. O pesar no bolso... A gente está falando de uma ressonância. Se a gente precisar de várias, isso vai pesar muito, né? É, esse que é o ponto, Angela. Isso que é o... A gente tem um pouquinho de abuso. A gente tem muita... Vamos dizer assim, a gente tem muita... A gente tem muita referência para quem utiliza o plano de saúde. E quando a gente utiliza o plano de saúde, infelizmente, o consumidor pensa de que maneira? Eu estou pagando o plano de saúde. Se eu chegar lá e tiver que fazer alguma coisa, eu quero fazer todos os exames possíveis e imaginários. E precisa ver se existe essa necessidade. Ok? Aí é uma reeducação, né? É uma mudança cultural. Nós estamos... Cultural, tá. Nos Estados Unidos, para você fazer uma ressonância, é assim... Ressonância nos Estados Unidos não é como aqui no Brasil. Aqui, qualquer coisa, você vai fazer uma ressonância. Lá não existe nenhum número de máquinas para fazer isso tudo. É muito diferente. Então, é uma reeducação, é uma mudança completa de cultura, tá? E por isso que eu toquei no assunto do órgão regulador. O melhor órgão regulador é o consumidor, né? Porque quando pesa na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? A gente regula. A gente fala, não, eu preciso efetivamente desse exame. É necessário que eu faça isso mesmo, né? Então, a gente regula. Então, é mudança cultural. Esse é o primeiro ponto, tá? E quando a gente fala... E a gente também tem opções, tá, Angela? Então, por exemplo, a gente tem um parceiro, a gente tem um contrato assinado, um dos nossos parceiros que acredita, que em casos de cirurgias que são mais elevadas, passam de cinco ou dez mil reais, e que seriam cirurgias que de forma particular passariam de trinta, quarenta mil reais, tá? A gente financia. A gente tem uma linha de crédito para financiar muito mais baixo do que o valor hoje pago dentro de banco, tá? Então, a gente usa essa possibilidade também. Em crédito consignado, enfim, a gente tem várias modalidades aí e que não impactam diretamente no bolso do consumidor. Então, a gente tem alternativas para isso. Eu fico pensando, aquele consumidor que precisa disso, vai ter que fazer um contrato, mas ele está com o nome sujo, ele já está devedor, quer dizer, ele pode não conseguir. Então, mas, Angela, esse é o ponto que também para nós foi uma surpresa. Nós somos, nós temos uma expertise em saúde, né? Eu estudo saúde há um tempo, sou casado com uma médica, né? Então, eu vivo em rodas de médico, né? Então, a gente estuda há um bom tempo esse processo, né? Apesar de eu ter vindo de grandes companhias na área de marketing e de vendas, tá? Eu não sou médico por formação, fui executivo durante muito tempo na minha vida em grandes companhias, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando a gente leva, e foi uma surpresa para a gente muito grande, até hoje, todas as cirurgias que nós fizemos, 90% das cirurgias feitas foram pagas à vista. E é um público que eu tenho certeza que não teria disponibilidade desse dinheiro para fazer o pagamento à vista. E de onde ele tirou? Por incrível que pareça, as pessoas, elas... Você já ouviu dizer que o brasileiro é o povo mais colaborativo, né? Sim. Então, ele se juntou... Levantou. E levantou o dinheiro. Levantou o dinheiro. No banco, ele levanta com um amigo, ele levanta... E por que que ele não parcela, Angelo? Olha só que coisa. Ele não parcela, porque senão ele tem que voltar e todo mês pedir o dinheiro para todo mundo. Então, ele pede uma vez só e depois ele vai pagando. Entendi. Tá? Interessante. Agora, uma outra... É um modelo que, para nós, também foi totalmente surpreendente. Fiquei surpresa também. Agora, uma outra questão, é se eu preciso realmente de um pronto atendimento, né? De repente, sei lá, eu tenho um problema de vesícula que estourou aí, de repente, tenho que fazer uma cirurgia de imediato. Como que fica esse paciente não tendo plano de saúde? Porque a gente sabe, se a gente tem um plano de saúde, a gente corre lá e já tem todo o atendimento. Se a gente usa essa forma alternativa, não vai criar um certo desespero, uma certa ansiedade por parte do paciente, que é aquele... Talvez você possa acreditar que não vai ter essa cobertura ou esse atendimento? É. Na verdade, é o seguinte, Angela. Essa é a parte que, hoje, a gente costuma dizer, dentro do To Care, que as pessoas, elas não compram plano de saúde, elas compram seguro doença. Na verdade, elas querem ter a possibilidade de serem atendidos num caso emergencial. mas isso é menos de 10%. Eu estou dando uma margem gigantesca, para não errar, mas eu te diria que seria até menos de 5% do atendimento é o emergencial urgente. Agora, é isso que a gente fala de mudança de cultura. Olha só, nós temos mais de 70% dos brasileiros que não têm acesso. Então, ele já não tem essa possibilidade hoje. Hoje, nós estamos trazendo essa possibilidade e que a gente não consegue, por enquanto, e se daqui a dois ou três meses a gente voltar a fazer uma nova entrevista, eu já vou te dar uma outra possibilidade, isso eu te garanto, porque a gente está em negociações aqui para trazer o que a gente chama do último 5%, vamos dizer assim, que a gente entrega. Mas a parte emergencial de fato, eu não consigo, a gente não consegue entregar, até porque a gente fica imaginando, imagina essa pessoa entrar dentro da plataforma para comprar essa cirurgia e tudo mais. Hoje, ela faz de forma eletiva, ela faz isso, ela entra na mesma plataforma e compra. Agora, na emergencial, não. Por enquanto, a gente vem com um plano, daqui a... é o nosso próximo... é o nosso próximo step aqui para realmente resolver esse último quadradinho, esse último tijolinho do nosso projeto. Ou seja, essa alternativa de atendimento à saúde, ela está baseada nas consultas e numa cirurgia eletiva. Eletiva. Fora disso, ele vai ter que buscar o SUS, ele vai ter que buscar uma outra alternativa. Sim, sim. Eu digo sempre o emergencial, tá? O emergencial, não. Eu tenho uma pergunta que é sempre uma interrogação que fica na minha cabeça, eu já perguntei para várias pessoas e nunca ninguém me deu esse cálculo. Eu pago, vamos supor, que uma pessoa pague mil reais hoje de plano de saúde por mês. se ele pegar esse mil reais e guardar todos os meses e transferir a sua opção para ter um atendimento via empresas como a To Care Saúde, ele vai ter dinheiro guardado, inclusive caso ele precise fazer uma cirurgia ou um atendimento de emergência. Isso realmente pode ser feito? É possível? Vocês já fizeram algum cálculo nesse sentido? Já, foi um dos primeiros cálculos que eu mesmo fiz pessoalmente. Eu tenho 48 anos de idade, durante muito tempo, até os 25 fui esportista de desempenho, então todos os esportistas eles acabam sofrendo muito com o seu físico depois que param e passam a fazer isso de forma a ser um hobby. Então, efetivamente, eu fiz três cirurgias na minha vida e eu fiz a conta de quanto que eu já paguei de plano de saúde. Não fecha a conta. Eu paguei já tranquilamente próximo a meio milhão e desse meio milhão que eu já paguei com certeza essas três cirurgias se eu fizesse vamos dizer assim que é uma referência a Einstein, o Sírio que efetivamente foram feitas se eu pagasse eu não teria investido isso de forma particular eu não teria investido porque ainda não existia o to care e o to care ele cobra muito menos do que isso. Então, com certeza a conta fecha. A conta fecha. Sim. O que é importante, Angela, o que a gente precisa ter na cabeça é a importância da prevenção. O brasileiro não cuida da prevenção e os planos de saúde eles não ajudam a cuidar da prevenção. E o problema não é do plano de saúde o problema é do usuário. É nosso, como nós que fizemos isso a vida inteira a gente não cuida da prevenção. É o problema dos planos de saúde também que nunca trabalharam a atenção primária que é a saúde, o APS. Eles sempre trabalharam na doença, não é? Sim, sim, sim. Até porque a gente sabe É cultural isso também. É, não, é ter uma questão financeira, porque, na verdade, os planos de saúde eles sabem que de dois em dois anos, porque se a gente parar para fazer a conta, a cada três anos a saúde para a empresa ela dobra o custo. Porque, se a gente for ver é um cálculo bem delicado de fazer, mas, enfim, ela dobra de custo. A cada três anos, no máximo quatro anos, a saúde, o custo da saúde ele dobra de custo para uma empresa. E a segunda linha mais cara, ele só perde, a segunda linha mais cara, vamos dizer assim, é de investimento, ela só perde para funcionários, salário. Então, fica inviável para a empresa. Então, o que acontece? A cada dois anos as empresas elas têm que trocar de plano de saúde. Ela passa para outras operadoras para que isso se viabilize a continuidade. Então, por que aquela operadora vai promover uma prevenção, ou seja, ela vai ter o investimento inicial da prevenção, porque sim, é um investimento, um preventivo, se ela não vai ficar com aquele benefício, porque isso vai passar para outra. Por isso que não é feito o preventivo. Mas aí a gente está falando de plano de saúde empresarial, se a gente falar do individual ou familiar, ela poderia fazer, porque ela vai manter aquele também. Então, o individual ou familiar é porque acabou, isso acontecia também com o individual e o familiar. É que a grande realidade é que por alguns motivos que a gente já sabe, por exemplo, o plano, o porquê que existiu por adesão? Porque a INS, ela brecava o valor de reajuste. De reajuste. Então, foi todo mundo por adesão. E o adesão é por sinistralidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai para esse modelo, acabou o plano, está praticamente, agora, voltaram algumas empresas para isso, mas acabaram os planos individuais ou familiares. Mas quando tinham, você também migrava. Eu cansei de migrar. Então, eu saía de um, ia para outro, justamente para a gente ir fazendo o modelo de não ter esse reajuste, como é feito hoje. Então, a grande realidade é que esse modelo não, ele não, lembra, vamos voltar um pouquinho ao nosso início desse capítulo, dessa parte, é que assim, você não cuida da prevenção, porque tem um custo que você precisa, em algum momento, você precisa reverter ele para você. Entendi. Então, se você não vai reverter ele e quem vai ser beneficiado não vai ser aquela operadora, por que ela vai pôr o dinheiro na frente agora? Então, esse é o ponto, é uma mudança cultural. Por isso que lá no comecinho eu falei, o brasileiro, não é o brasileiro, mas enfim, isso não é um problema no Brasil só, mas a gente não compra plano de saúde, a gente compra seguro doença, a gente compra um seguro doença, a gente quer ter a garantia e o conforto de que a gente vai ser atendido, caso a gente necessite. E a gente não compra para usar consulta e exame, a gente compra para hospital. Hospital. Finalizando aqui, que o nosso tempo já está estourado, a 2Care, então ela chega aqui no mercado, ela está no mercado realmente se colocando como uma opção para aquele que não quer comprar um seguro saúde, é isso, que não quer comprar um seguro para ter um hospital. Na verdade, eu diria que é para aquele que não pode ou aqueles que realmente não têm esse acesso. Quem pode pagar, quem tem, tudo bem, continua com o modelo dele, ele não precisa mudar culturalmente, mas a gente tem um espaço gigantesco e é nesse espaço que a gente foca, que é tratar mais de 100 milhões de pessoas e dar acesso à saúde de qualidade, esse é o nosso propósito, dar acesso à saúde de qualidade para mais de 100 milhões de brasileiros. Uma última pergunta, rapidinho, há regulação da INS nesse processo que vocês atuam ou não? Não, não tem regulação da INS porque, de novo, a gente vende um serviço, um produto que é pago antecipadamente, a gente não vende antecipadamente, não, no momento da compra, a gente não vende uma promessa de atendimento. O plano de saúde você paga no primeiro dia para utilizar até o 30º. No nosso caso, não, você comprou uma consulta com um clínico geral, é isso que nós vamos entregar para você. Você já sabe aonde você está comprando, qual é o médico que você está pagando, você já tem a descrição de todo o produto na hora da compra. Ótimo, Mark, acho esse assunto muito fundamental. Eu recebo muitas e muitas questões de consumidores buscando essas alternativas, acho super legal a gente levar esse papo e levar essa informação de que tem alternativas, estão nascendo alternativas para a saúde. Até dois anos atrás, três anos atrás, dificilmente a gente ia falar, a gente ia conseguir uma ponte como vocês para falar dessas novas possibilidades de atendimento da saúde. Que agradeço muito por trazer essas informações para nós, sucesso para vocês e que tragam mais assistência médica para a nossa população. Com certeza, esse é o nosso propósito, Angela. Obrigado vocês pelo consumo em pauta por abrir esse espaço e a gente está sempre à disposição aqui, porque esse é o nosso propósito, trazer saúde de qualidade para mais de 100 milhões de brasileiros e nós vamos chegar lá. a minha proposta é levar informação de qualidade para mais de 200 milhões de brasileiros para que ele possa ter acesso a essas opções também. Muito obrigada, Marcio. Obrigado você, Angela. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto